Música 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 o Tchau. 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 Esse é esse aqui, hein? Tchau. Tchau. E aí, dona Andressa? Bora. Se bora, meu povo. Tem vida melhor, mas não breca, não. Não presta, não. Se eu fui pobre, não sabia. Não levo mais. Deixa aí. E aí? Ah, sim. Fechado é esse pela ideia. Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho